Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é a playlist de funk e eu vou duvidar vocês a se inscrever com o cotovelo, ativar o sininho com o nariz e deixar muito like com o dedo do pé. Isso mesmo que vocês vão ver. Isso daí. Eu quero duvidar vocês. Quem conseguir, comenta lá embaixo pra mim saber se vocês conseguiram ou não, tá? E bora pro vídeo. Bom, a primeira música da playlist vai ser MC Dom João, Amar, Amei. Amar, Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Com as amiga pra lá, cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dá. Vai com suas amiga pra lá, vai pra lá, cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dá. A segunda música da playlist é MC Quem Quer, Mandela é o meu nome. Ela fala que eu sou todo sistemático, tô tudo errado, essa história é de amor. Com meus amigos todo dia vai de festa, é melhor ser tudo errado do que mim quem não sou. Não preciso namorar, é que explora. Pode me chamar, porque ela é meu nome, eu não preciso namorar. A terceira música da playlist é MC Cavinho, Rabiola. A música nova dele, show. A quarta música da playlist vai ser MC Leleto, MC WM. e DJ Pernambuco, automaticamente, dois. A quinta música e última música da playlist nossa Kim vai ser MC Não do DK e Jerry Smith. Troféu do ano. Troféu do ano. Bom, amores, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, ó, like, like com o dedão do pé, ativar o sininho com o nariz e se inscrever com o cotovelo. Eu só quero ver. Comenta lá embaixo se vocês conseguiram, ok? Tchau e beijo. Tchau e beijo.